Dizem que os olhos são as janelas da alma e nos últimos dois anos ganharam ainda enfeites. Os longos cílios são os mais comuns, mas se o procedimento não seguir cuidados pode resultar em problema de vista. Foi o que aconteceu com a influencer Giovanna Loren. Em um vídeo numa rede social, ela contou que perdeu cerca de 13% da visão ao fazer um alongamento. A esteticista teria confundido os frascos e pingou cola no olho da jovem ao invés de colírio. O doutor Leonardo Reis é oftalmologista e diz que aumentou muito o número de pacientes com irritações e outras situações originadas com essa moda. É frequente a pessoa aparecer tanto com uma reação tóxica ao produto químico utilizado como cola, como também reação alérgica. Uma irritação direta ou uma irritação, uma inflamação indireta com alergia desse produto. Aí a pessoa aparece com o olho vermelho, irritado, coçando, às vezes já com alguma lesão na córnea. Desde que o uso das máscaras se tornou obrigatório, os olhos se tornaram o nosso ponto forte de expressão. Tanto que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de procedimentos estéticos nesta região cresceu 50%. O grande problema é que muita gente está se esquecendo de que essa área é extremamente sensível e que procedimentos errados podem ser muitas vezes irreversíveis. Ao que tudo indica, foi o que aconteceu com a empresária Alessandra Ferreira, de 49 anos. Ela diz que ficou cega do olho direito depois de fazer uma cirurgia estética para retirada de excesso de pálpebras, conhecida como blefaroplastia. O caso foi em Minasul, no norte de Goiás. No que eu chego em casa, há horas da passada da cirurgia, eu relato ao meu marido, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Aí o Eduardo, será que eles não costuraram o nervo do meu olho? Aí o Eduardo, não, que isso. Passa menos de 10 minutos por aí, mais ou menos, eu começo a berrar. O que eu passo na frente do espelho, eu vejo o meu olho todo pulando, né? Eu vendo o meu olho morrer. Somente cirurgiões plásticos especialistas nessa área ou oftalmologistas podem fazer essa operação que parece simples, mas pode deixar o paciente com o olho torto sem fechar. E o pior, cego. Nós temos vários casos de pacientes que chegam aqui com mau posicionamento da pálpebra, com cicatrizes fora do lugar, muito aparentes, com cicatrizes hipertróficas, uma cicatrização anômala, que muitas vezes nós precisamos até retirar a pele de outro lugar para poder corrigir esse defeito. Outra influencer, Whitney, diz que fez botox em um spa em Chicago, nos Estados Unidos. Quatro dias depois, a sobrancelha perdeu o arqueado. Ela voltou até o local e a pessoa que fez o procedimento aplicou mais produto para corrigir. Só que aí o olho esquerdo estava caído. Ela acabou sendo diagnosticada com pitose, o caimento ou o fechamento anormal da pálpebra superior. Mais uma vez, entra em cena a necessidade de procurar lugares e profissionais especializados com referência e não ir naquele apenas que tem o melhor preço. Procurar um profissional que tenha a formação e a experiência naquela região para a aplicação de qualquer produto. Para isso tudo também, vamos adquirir o tamanho da sua área dentro de qualquer produto. Se inscreva no canal.